Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre educação, como criar os filhos. Eu saí do Brasil para melhorar a minha situação financeira, trabalhar, ter uma vida diferente. E os meus filhos, será que eles vão pensar do mesmo jeito? Muitas pessoas que saíram do Brasil têm vontade de voltar um dia ao Brasil e pensem em ajuntar dinheiro, em fazer o seu futuro. Só que o filho que nasceu forte, ele nunca vai pensar assim, a juntar dinheiro para um dia voltar. Ele nasceu ali, ele é o país dele. Então o que você deve fazer? Você deve ensinar as duas culturas. Se a criança ficar naquele país, ela vai ter a chance de prosperar. Você deve ensinar também a sua cultura. Se um dia você precisar voltar e levar o seu filho, ele não terá problema em adaptação. Porque se ele falar a mesma língua do local onde ele morar, ele vai se adaptar mais rápido. Agora, falando em educação financeira, o que eu vejo muitos pais, ao encontrar um problema na finança do casal, o que eles fazem? Comece economizando na educação. Ao invés de deixar por último, não, faz o primeiro. Pais que vieram trabalharam duro, trabalharam firme, falando para o filho, estou aqui por sua causa. Estou me sacrificando aqui pensando em você, para comprar um imóvel, comprar um bem material para você. Porém, ele esqueceu que a criança precisava ser educada, a criança precisava aprender a língua materna, a língua do país, porque essa criança vai crescer. E será que ela vai te acompanhar? E ela vai dar valor para os bens e materiais que você deu? Eu vejo também muitos pais falando que vou comprar uma casa para o meu filho. Será que ele vai querer morar? Naquele bairro a vida toda? Por que você não mora com seus pais até hoje? Nascemos, crescemos, casamos, vamos ter a nossa vida. Então não tem como a gente obrigar que o nosso filho more com a gente a vida toda. Ele precisa viver a vida dele. Seria muito importante que você sentasse com seu filho desde pequeno e você ensinasse para ele que você paga uma conta de água, de luz, de gás, de telefone. Você deve ensinar para essa criança o cartãozinho de plástico que você passa no mercado, que esse cartãozinho tem que pagar. Então no dia de fazer o pagamento da fatura, seria muito interessante você ajudar essa criança a depositar esse dinheiro e falar olha, lembra o cartãozinho que o pai usou, aquele cartão de plástico? Hoje eu vim pagar esse cartão, porque ele não é de graça. Falar sobre finanças com os filhos é muito importante. Criar o filho fora do país, ensinando a língua local e a língua dos pais também é muito importante. receber o melhor estudo, porque o seu filho é o melhor filho do mundo e ele merece ganhar do melhor pai o melhor estudo. Se você gostou, compartilha. Se tem algum amigo precisando escutar, marque esse amigo. Se tiver dúvidas, pode mandar. Aqui lembrança você. Até mais! Tchau! 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 Tchau!